Qual é a galera? Desbloqueio quanto é o Google Samsung J7 Pro Android 9, patch de segurança atualizado aí. Deixa eu mostrar que tá bloqueado. Galera, é o seguinte, pra esse vídeo aqui nós vamos precisar de um chip com pin bloqueado, acesso à internet, tá conectado na rede Wi-Fi aí, e uma Samsung Account. Beleza? Quem não tem Samsung Account, entra no site da Samsung aí, né, Galaxy Store, cria uma Samsung Account ou por outro aparelho Samsung. Show? Conectado na rede Wi-Fi, a gente vai voltar tudo, volta aqui no vamos lá, a gente vai clicar em iniciar, e aqui ó, nós vamos selecionar os dois primeiros itens. Beleza? Aqui já vai ser o primeiro macete. Nós vamos clicar várias vezes no botão próximo e introduzir o chip com o pin. Ó, vou deixar aqui, a gente começa a clicar e coloca o chip. Ele vai pedir pra inserir o pin, nós vamos tirar, dá pra essa mensagem aqui rapidinho, a gente vai ter que arrastar ali e puxar o cadeado. Vamos lá, ó, que é bem rapidinho, galera. Ó, e costuma não dar certo de primeira, tá? Tudo bem, até que vocês viram aí. É o seguinte, vocês vão clicar em OK quando aparecer a mensagem, arrastar rapidinho aqui e baixar o cadeado e apertar a engrenagem rapidamente. Vamos repetir aqui, ó, próximo e clica. Tira o chip, apareceu a mensagem, ó, puxou aqui, tá vendo aqui? Já travou, ó, opa, dei mole, vou voltar aqui, ó. Próximo, tá vendo, galera, é bem rápido, hein, então não dei esse mole que eu dei aqui, ó. Clicou, puxou, arrasta aqui o cadeado e pressiona várias vezes a engrenagem. Seguinte, o Bluetooth de vocês vai estar desativado aqui, é porque eu já tô na décima tentativa aqui pra gravar o vídeo. É normal, tá? Esse procedimento aqui costuma demorar um pouquinho. Se não der certo aí, primeiro vai tentando, reinicia o aparelho, resenta, que vai funcionar uma hora. Bom, vocês vão estar desligados o Bluetooth e vocês vão ligar o Bluetooth. Ligou o Bluetooth? Seguinte, a gente vai pressionar o botão de voltar. Então, segura e pressiona, vai abrir essas opções aqui e a gente vai clicar em Fale Conosco. Aqui, ó, a gente vai clicar em Atualizar. A gente vai selecionar aqui, ó, Concordar com os Termos e Iniciar. Seguinte, aqui ele vai pedir pra atualizar o Galaxy Store. Então, clica em Atualizar, ó, Ok. Aguarda, muito cuidado pra não encostar aqui embaixo, tá, galera? Vocês vão entender por quê. Muito cuidado. Se encostar aqui embaixo, vai sair daquela função. Aí vocês vão ter que fazer o procedimento do macete do chip tudo de novo. Ó, se não sai do Bluetooth. Voltou aqui o Bluetooth? Segura e pressiona de novo. E clica novamente em Fale Conosco. Então, bastante cuidado pra não encostar a mão na tela aí, tá? Aqui a gente vai em Atualizar. Ele vai abrir o Galaxy Store. E aqui a gente vai pesquisar por Play Service Hidden Settings. Ó, não tá carregando aqui, mas vou clicar na lupa aqui, que é só clicar aqui na lupinha, ó. Ele vai digitar Play Service Hidden Settings, que é esse app aqui, ó. Play Service Hidden Settings. Tá vendo aqui? Galera, se não aparecer pra vocês aí de primeiro por Play Service, pesquise por Hidden Settings. Pesquise dessa forma. Ó lá, vai achar também da mesma forma. Beleza? Porque tem aparelho aí que não funciona pesquisar por Play Service. Mas o app é esse aí, ó. Play Service Hidden Settings. A gente vai baixar ele aqui e vai pedir pra ele digitar nossa conta Google. A gente faz o login aí, coloca o... O e-mail. Clica na pressão de senha, digita a senha de vocês. E entrar. Tô vendo que tem uma opção aqui em entrar com Google. Pode ser que tenha como criar uma aqui também por aqui, tá galera? Não sei afirmar porque eu nunca tentei. Aqui a gente vai esperar chegar um código. Certo, certo. Galera, voltando aqui. É o seguinte. É até uma dica aí, né? É colocar um telefone de contato pra validar o código aí de vocês. O celular travou aqui porque eu tava usando o mesmo celular aqui pra filmar. A gente vai colocar em verificar. Ele vai iniciar o login. Agora não. Vai começar a baixar o... O aplicativo. Começou o download. Normalmente baixa rapidinho aqui, né? Minha internet tá uma benção. Tá até que foi. Instalando. A gente vai clicar nesse playzinho aí pra abrir ele. A gente clica aqui, ó. Open in the set. Rola tudo. Até o final aqui, nós vamos abrir essa penúltima opção, ó. Google Play serve. Web page on board. Promotion. Não sei como fala. Péssimo no inglês, hein, galera? Abre ela aí. E aqui, pede pra gente cadastrar uma senha. Vou cadastrar. Não solicitado. Continuar. Fama gerado L aí, ó. Continuar. L. Confirmar. Clique em sim. Ok. Fecha aqui a propaganda. Às vezes tem que esperar 5 segundos. Vocês acham o X aí. E aqui, voltar tudo. Fecha de novo. Aí, pra quem já vai abandonar o vídeo aí, ó. Poder deixar um like, hein. Você fortalece, hein, galera? Aqui a gente pode clicar em Li Concorda. Selecionar todos, tá, galera? Próximo. Ignorar. Próximo. Aí. A senha que a gente criou. Repete ela aí. Vai dar a opção pular aqui na hora do e-mail. Ó lá. Pular, galera. Se puder se inscrever aí no canal, eu vou tá tentando trazer os vídeos diferenciados, hein, galera? Pular. Ó, lembrando que se for aparelho de cliente, né, fazer uma ressonação de fábrica aí nas configurações. Show? Aí. Prontinho, galera. Poder deixar um like aí e se inscrever. Vai tá dando mó força, hein. Tamo junto, galera. Abração.